O que é isso, Renan? Trip, gente, é uma das pragas, né? Os tripes são pequenos insetos alongados, então ele é pequeno, mas alongado, tá? Chega até 13,0 mm, aproximadamente, né? Sugadores, eles fazem sugar da planta, igual aquelas coxonilhas. Nossa! Eu pego ela quando eu estouro assim, eu fico até com nojo na hora que eu estou estourando as coxonilhas. Nossa, que chato essas coxonilhas. Porque eu limpo as plantas, eu vou lá, fico limpando uma por uma, quando eu vejo algumas coxonilhas, eu vou limpando, sabe? Se eu vejo alguma coxonilha na planta, aí eu já vou direto nas folhas, as folhas secas ali, eu já começo a tirar, porque é onde que armazena elas, onde elas ficam, né? E eu vou tirando, catando com a mão, eu vou matando mesmo, com a mão mesmo. Sugadores de asas franjadas, que é fechadinha, franjadinha, né? Que atacam botões, flores e partes jovens da planta. Então, se você tem uma orquídea que ela está saindo botões, o trips pode atacar, viu? Se ela tem bubos novos, né? Cakes ali, que a gente fala, Renato, o que é cake? Cake é bebê, tá? Eu esqueci qual que é o país que fala, não sei se é no... Abaixo do México ali, Equador? Não sei, acho que é mais ou menos ali. Fala de cakes, né? Que é bebê, né? A palavra bebê. Então, nascer nos bebezinhos, cakes ali, você pode olhar também, pode ser que os trips estão atacando, tá? Os sintomas são descoloração das partes afetadas, que é onde ele suga ali, né? Ele pica, suga, fica amarelado, ou pode ficar preto, branco, tá? Pontos escuros, decorrente das picadas, manchas prateadas, etc. Pode, etc. Tá vendo? Pode ser que tá amarelinho, pode tá branco. Podem também transmitir doenças viróticas às plantas, né? Virótica às plantas. Então, pode também trazer vírus também, viu? As espécies encontradas atacam as orquídeas são... Não precisa nem tentar falar esse nome não, viu gente? É difícil. Até o nitrix, vamos olhar ela? Que é... É esse aí, ó. Esse pretinho que tá aparecendo na tela, na parte de cima. Bem ali, ó. Na parte de cima, bem ali. Tá bom? Esse aí é o... Esse é o... Tainotrips. Nossa, que nome chato. Vamos ver o outro. Arantotrips. Arantotrips. Olha ele aí, ó. É, fez demais. E o... Salenotrips. Rubrocitus. Esse ataca a orquídea também. Que é esse aí. Vamos ver ele em maior, né? Que a gente possamos analisar e gravar. E falar, opa, esse aí é os trips. Que eu vi lá na aula, do curso. Vamos ver. Olha ele maior aí, ó, gente. Hum, hum. Esse é o neotrips, não sei o que. Neotrotrips. Esse é o... Arantotrips. Olha como é feio. Meu Deus do céu. E aí? Esse aí parece o mosquito da dengue. Vamos continuar a nossa aula. Trips. O controle. Como é que faz para o controle, Renato? Sempre que a gente fala sobre as pragas, a gente fala como é o controle. Ali para você poder acabar com esses insetos ali no seu arquidário, né? O controle deve ser, Renato, e isso é a taca horta também? Também, gente. Também é a taca horta. No curso de horta, vocês vão ter que ver. O controle deve ser feito através de captura dos insetos, né? Em armadilhas. Adesivas brancas. Renato, não tem adesivo, não tem dinheiro para comprar. Sabe o que você faz? Corta uma jaca verde e coloca lá que você vai ver. Os bichos... Vai pegar tudo. Adesivos brancos, em bandejas brancas, com águas e gotas de detergente. Então, não é melhor bater o detergente? Bate o detergente, só as plantas estão protegidas, tá? E também através de pulserações com emulsões, né? Com base de sabão. Que emulsões? É você juntar um produto com outro e aí você vai fazer o quê? Você vai combater. Ó, a base de sabão de coco ou detergente neutro. Tá bom?